colhendo as folhas para fazer o chá né tem mais flores aberta tem menos folhas né mas tem aqui estamos no primeiro dia de março de 2021 dá uma olhada no tamanho que tá a minha hora pronópolis para quem me acompanha no nos vídeos aí no canal né viu que eu cortei ela podei ela tirei ela de cima do pé de limão ela tinha tomado conta do pé de limão né cortei e puxei ela para cá olha como que ela se desenvolveu lindamente menos flores mais as belinhas estão aqui estão trabalhando já tem algumas frutas né aparecendo algumas frutas lá para o mês de abril começa a colher olha aqui a quantidade de espinho que tem essa delícia de fruta tá bebezinho ainda então vamos colher o chá colher aqui as folhas para fazer o chá das folhas verdes da hora pronópolis aqui aqui é as flores que as abelhas não não conseguiu não conseguiu polarizar não conseguiu fazer o seu trabalho olha aqui a quantidade de espinho tem que tirar ele gruda no cabelo da gente gruda na roupa gruda no chinelo aqui uma fruta maiorzinha olha que linda folhas colhidas vou doar um pouco dessas folhas e vou fazer meu refoco meu chá meu chá eu vou usar esse punhado aqui esse punhadinho para mim esse punhado aqui para mim de chá é o suficiente dá uma mão cheia de folhas água fervendo para fazer o chá né vou abaixar o fogo e acrescentar as folhas hoje eu piquei em quadradinhos as folhas porque eu vou misturar elas no arroz o arroz vai ficar bonitinho pintadinho de verde hoje e esperar ferver 10 minutos fogo baixo eu vou misturar e tampa e tampa e feijão e ele ficou muito grosso tá vendo eu gosto dele com mais caldinho que que eu vou fazer desligar a panela que o feijão já tá pronto né desligar a panela o chá já está pronto o chá adoro cronado já está pronto em vez de pegar a água do pote para pôr no feijão eu vou pôr a água do chá e aí a camilha vai se alimentar com a água, com o chá da hora cronópsia lembrando, o chá dura 12 horas só as propriedades medicinais só dura 12 horas aqui então o feijão que eu acrescentei essa água esse chá deve ser comido hoje entendeu? no dia tá bom? por que tem que se alimentar hoje com a água do chá? porque o chá dura 12 horas só as suas propriedades né? depois disso você não vai ter mais a vitamina as propriedades medicinais que o chá tem ele perde pôr o chá para a segunda etapa separar as folhinhas do chá por que eu tenho que separar as folhinhas do chá? porque eu vou usar eu vou usar essas folhinhas para temperar o arroz não preciso descartar as folhas do chá o coei vou reservar tampar e reservar o chá para a próxima receita agora sim chá vai ficar com um aroma muito bom hoje na panela que eu preciso o chá vou acrescentar um pouquinho de azeite só uma pitadinha de sal porque o arroz já tem que temperar o arroz já tem que temperar não preciso temperar a hora para nós só acrescentar um pouquinho de sal para dar um gostinho bem pouquinho já desliguei a panela agora vou colocar o arroz vou ter arroz temperado com as folhas do chá e o feijão e o feijão com acrescentado a água do chá também olha aí que bonitinho hein tudo pintadinho de verde para a receita com o chá da hora pro nobis já morno não vou precisar esperar ele esfriar vou utilizar a polpa de um maracujá e um pedaço de gengibre e uma xícara de açúcar se por acaso você não puder usar o açúcar para fazer o chá do maracujá você usa o adoçante da sua preferência o adoçante que você já está acostumado eu vou usar uma xícara de açúcar cristal eu vou caramelizar esse açúcar junto com um pedaço da gengibre e a polpa do maracujá panela já quente vou dourar caramelizar esse açúcar cristal uma xícara de açúcar cristal açúcar caramelizado na hora de acrescentar o gengibre derreter mais um pouquinho e abaixar o fogo lembrando esse caramelo aqui o maracujá é opcional se você quiser fazer esse caramelo com o maracujá você pode se você não tiver nenhum problema se você não tiver nenhum problema com o açúcar agora está na hora de acrescentar as sementes a polpa do maracujá fogo baixo mistura as sementes com esse caramelo o perfume está muito bom você pode usar o açúcar da sua preferência não precisa ser açúcar cristal estou acrescentando o copo do chá agora para nós vou colocar o restante do chá aqui é o chá pronto da hora pronópolis hoje vai ficar com sabor de maracujá isso aqui eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo tem muitas pessoas que precisam usar esse chá né e você se você precisa usar esse chá para sua saúde dependendo do que você a sua saúde que você precisa você pode variar o sabor do chá não precisa ser o chá normal você pode pôr como eu mostrei pode pôr ele no feijão pode pôr ele no arroz na outra receita eu coloquei no macarrão e fiz o chá com as folhinhas de hortelã com sabor gostoso de hortelã naquele chá de hortelã eu não acrescentei açúcar agora nesse aqui tem eu só vou deixar 5 minutinhos só para soltar todo o açúcar aqui de baixo 5 minutos já vou desligar soltou aqui o açúcar vou desligar e vou deixar tampado até ele ficar morninho até ele esfriar chá já morno olha o perfume o perfume que está muito gostoso vou coar e já já eu volto pronto chá coado vai chegar a hora boa a hora de saborear essa delícia o perfume está muito bom rolinhas do chá junto com o arroz o chá enriquecendo o caldo do feijão e o chá com o aroma do maracujá agora chegou a hora que eu vou degustar essa delícia ainda está quentinho esse chá você pode tomar ele quente quentinho igual está agora ou temperatura ambiente de preferência no mesmo dia que você quiser agora agora chegou a hora boa vamos ver que delícia que delícia meu Deus ficou muito gostoso o gengibre ficou bem suave o cheiro mistura um pouquinho o cheiro do maracujá com o cheiro do chá normal nossa ficou muito bom Então se você gostou da minha receita Chá das Folhas Dora Pronobis Com aroma de maracujá Sabor maracujá Deixe aí nos comentários Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal se não for inscrito Deixe seu joinha Deixe aí nos comentários O sabor do chá que você mais gosta de tomar Muito bom Fiquem com Deus Até a próxima receita E eu vou ficar aqui Calminha, calminha O maracujá é calmante Fica bem calminha Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima receita Saúde pra você Saúde pra mim E tchau, tchau Beijinhos Fiquem com Deus Vamos lá.